Música Dia de falar de roupa de festa E aqui na Antonieta já tem novidades chegando E a gente louca por uma novidade, não é, Cami? Com certeza Mas ainda tem alguma coisa em promo, não é? Sim, os curtos continuam em promo E a gente deixou duas aradas selecionadas de longos Então, quer aproveitar e comprar em promoção Para o ano, para as festas do ano Aproveita, vem aqui na Antonieta Porque tem muita oportunidade boa, não é? Mas eu quero ver novidade, Cami Sim, sempre queremos, né, Cami? Eu apaixonei por esse aqui Achei ele super elegante Olha que graça esse vestido E ao mesmo tempo que ele é simples Ele é chique Exatamente, a gente separou três modelos Um curto, um midi e um longo, né? Para pegar os diversos públicos aqui Esse curto realmente Até para uma formanda Uma graça Para uma convidada, né? Numa festa, num casamento É uma cor que fica neuta, chique Exatamente Joga uma jaquetinha, um blazer Por cima vai em qualquer evento Sábado, tu bota esse vestido Tu tá prontinho Com certeza, ele não é Ele é básico, porém elegante, né? Super elegante Adorei Esse aqui, Cami Como é que funcionam as numerações dos curtos? Ah, então Os curtos geralmente é peça única Porque a gente trabalha de multimarcas Então esse aqui, por exemplo É um PP Só tenho ele Então, ó Tamanhos PP Que gostaram Corram Corram Esse aqui tá muito alinhado Esse vestido Esse cadeirão aqui favorece Muito Esse aqui é um tamanho G, por exemplo Essa renda também, né? Tá super refinada Botõezinhos forrados Então ele é um vestido bem elegante Também para qualquer ocasião, né, Carmen? Qualquer ocasião Cavamento, formatura Um evento mais informal E aqui separamos um longo Porque continua sendo a cor preferida das noivas Para as suas madrinhas Então tem que ter Fica delicado O altar fica bonito, não é? Com certeza Eu acho que dá uma uniformidade Uma elegância Uma delicadeza, né? Que a cor traz Esse vestido é todo em tule Tá? Bem justinho Bem coladinho Para quem gosta também Ó, de uma fenda E uma saia bem fluida Perfeito agora Para as ocasiões, né? Para as peças ao ar lindo Lembrando, gente Que a Antonieta Além das peças A pronta entrega Que tem aqui na loja Também tem ateliê Não é, Carmen? Isso, exatamente Com um pouquinho Mais de um mês De antecedência A gente consegue confeccionar Tem que ser com antecedência É, não dá para ter Para a semana que vem Aí eu vou deixar um recadinho Para vocês, gente Chegou tanta coisa linda E tem um macacão verde Lá atrás Semana que vem A gente vai mostrar ele Poupou isso aqui Para entrar em mim É, poupou Que é maravilhoso, né? Então vale a pena vir olhar A Antonieta Fica aqui na Barão No Santo Ângelo Quase esquina Com a Hilário Ribeiro No Beco da Barão Com o estacionamento Bem na frente Na porta Se está chovendo Não pega nem chuva A gente tem uma lubrista Também que acompanha É só chegar Tem, né? Semana que vem tem mais Tem, né?